Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje eu estou aqui e assim, eu senti a necessidade de trazer para vocês produtos que eu uso e que eu gosto muito e que assim, vocês tem que conhecer, tem que comprar, tem que experimentar e ver o quanto este produto é bom. Então o escolhido de hoje foi esse duo de blush da Dermosa. Eu não sei se sim que pronuncia, eu sempre falo Dermosa e eu fico com receio de estar falando errado. Mas este blush é o que vai ser indicado por mim hoje e vou dizer os benefícios dele, o porquê eu gosto muito e o porquê eu sempre uso. Este aqui é o Beauty Vision Estojo de Blush da Dermosa. A cor é a C. E o porquê que eu indico este blush? Porque eu acho a pigmentação dele incrível, eu acho que ele tem uma cor muito legal, um duo que casa com tonalidades diferentes de pele que você pode usar independente da sua tonalidade de pele, que ele fica super legal. Esta cor aqui geralmente é a minha predileta, que é mais um rosa queimado e também tem este aqui que é mais clarinho, tanto dia a dia. Então nós vamos testar juntos aqui que eu vou mostrar para vocês o resultado. E quando eu quero algo mais singelo, eu uso mais clarinho. Quando eu quero algo mais assim, pá, mais cheguei, eu uso um blush mais avermelhado, mais rosa queimado, que eu tenho paixão por blush rosa queimado. Vou usar este pincel e vou com cautela aqui para mostrar para vocês. Vou usar uma tonalidade de um lado e outra tonalidade do outro lado para vocês verem como que funciona, como que é a pigmentação. E sim, vou deixar ele bem chinelado aqui para vocês terem uma noção da pigmentação dessa paleta que eu acho incrível. Vou subir mais um pouquinho. Gente, é linda, ela é perfeita. Vou deixar bem chinelado mesmo para mostrar para vocês, tá? Eu uso um pouquinho mais claro, mas eu nunca sei se a ring light vai estourar, se não vai estourar a maquiagem. Então, bora caprichar aqui sem dó e sem medo de ser feliz. Esse lado eu vou usar o mais clarinho. E olha isso aqui, gente. A pigmentação é maravilhosa. É só isso que eu digo. A pigmentação é maravilhosa. Tirar um pouco desse branco, desse pá do meu rosto. Vou pegar um pincel mais molinho e vou dar uma esfumada aqui para mostrar para vocês que, gente, você pode esfumar. Ele vai ficar incrível, muito incrível. Eu gosto muito dos produtos da Dermosa. Recentemente eu fiz uma resenha de primeiras impressões com vocês. Vou deixar aqui nos cards de uma palhetinha de sombra deles, colorida, maravilhosa. Pigmentação ótima. Então, depois desse vídeo vai lá para vocês assistirem. E também sigam eles nas redes sociais, viu? Porque tem muita novidade, tem muita coisa incrível. Olha que lindo. Esse é o mais claro e esse aqui é o mais escuro. Que perfeito! Vale super a pena. Eu comprei. Eu não lembro se foi no Atacadão das Maquiagens ou na Souza Biju. Porque faz bastante tempo que eu não compro no Atacadão e eu não lembro mais o que eu comprei lá. Eu comprei, eu lembro que eu paguei super baratinho. E eu falei, não, eu preciso apostar nessa marca. Eu preciso comprar o produto e ver se realmente funciona. Porque tem muita gente, ah, eu não uso produto mais em conta, eu uso produto caro. Minha filha, você não sabe o que você está perdendo. Porque essa palhetinha aqui, esse duo de blush, vale muito a pena o investimento. Fora que o layout também é muito legal, é incrível e rende bastante. Essa aqui tem 15.7 gramas. Dura bastante. Blush geralmente duram muito, né? Então, esse aqui vale super o investimento. Você adquirir vai durar, ó, só a vida. E porque blush a gente vai revezando. Mas esse aqui é um queridinho que mora, assim, aqui, ó. Porque eu não troco por nada. Ele é perfeito mesmo. Indigo pra vocês, Dermosa, nota mil. E logo vai ter mais produtinhos aqui testando deles também. Tem algumas coisinhas ainda pra testar. E vai ser vídeos únicos pra vocês. Eu não vejo a hora de conseguir gravar os vídeos e trazer aqui pra vocês. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês comprem essa palhetinha, ó. Vai lá no Instagram, Dermosa. Procura a foto lá. E fala que você viu por aqui indicando. Porque isso é muito legal. Isso ajuda também na divulgação do canal, tá bom? Então, é isso. Se inscrevam no canal. Deixem o feedback de vocês. Se vocês já conheciam. Se não conheciam a marca. Deixa tudo aqui pra mim. Que eu vou dar vários coraçõezinhos lá e responder vocês, tá bom? Um beijo, meus amores. Não esqueça do like. E até a próxima. Tchau. Tchau.